Tá no sangue, tem pique, há tempo já sabe o valor da história Preparado, ele sabe o que faz e tá pronto, o futuro é agora Olho no olho, nasceu pra isso, sabe enfrentar desafios Ele tem garra, tem compromisso, faz o seu próprio caminho É João Campos, o Recife vai pra frente É João Campos, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora É João Campos, é 40 Tem palavra, é de confiança Sabe das coisas, tem liderança Junto com o povo, vai pra cima Porque sabe que a vida ensina Teve o exemplo e agora vai, trabalha duro Sabe o que faz, é de responsa, é de respeito Recife, 40, João Campos, prefeito É João Campos, o Recife vai pra frente É João Campos, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora É João Campos, é 40 É João Campos, o Recife vai pra frente É João Campos, fazer mais e diferente A esperança que se renova, eu tô com o João, chegou a hora É João Campos, é 40 É João Campos, é 40